Olá pessoal, mais um vídeo aqui do Titiclash E pessoal, o vídeo de hoje aqui é mais um vídeo aí informativo Uma opinião aí do que eu acho sobre a frequência que está saindo Os lançamentos de novos consoles portáteis E o que eu vejo, a maioria que está saindo é sempre o mesmo chip O mesmo chipset Então eu estou aqui com o Ambernic RG505 Que é o chip T618 E o Polkiri X18S Ultra Que também é o chip T618 Na minha opinião pessoal, é o seguinte Eu já vou começar de cara falando isso Para mim é super válido, sempre estar lançando novos consoles Uma porque essas empresas dependem disso Então elas vão estar sempre lançando novos consoles E com isso também ajuda na questão daquela pessoa encontrar o console ideal Inclusive eu vou fazer um vídeo dedicado sobre esses dois consoles que eu tenho Que é uma comparação, vai sair nos próximos vídeos aí do canal Qual que é o melhor entre esses dois consoles que eu falei Porém, igual eu falei, sempre vai saindo mais e mais consoles Então eu vou dar minha opinião aqui Sobre essa movimentação de consoles Então se vocês estão vendo aqui Esse é o Retroid Pocket Flip Que foi anunciado, acho que vai sair aí no final de abril Ele vai ser lançado E esse console é o novo console da Retroid Esse console aqui Ele nada mais nada menos Que é um console que Ele é estilo 3DS A mesma pegada E o chip é o mesmo T618 Então vai ser a mesma potência Então eu penso assim pessoal Se vocês já tem um console que é T618 Eu acho que não vale a pena Estar comprando e trocando Só se você quiser um outro tipo de experiência Mas tipo assim Se você já tem um console Se você acabou de comprar um Umbernic 505 Provavelmente se você seguiu aqui o canal Outros canais que fazem vídeo E gostou desse conteúdo É legal você ficar com esse console Porque eles sempre vão lançar consoles novos Por conta disso Então isso aí nunca vai acabar Eu acho assim Igual da questão da Começando aqui pela Retroid Eu acho legal O jeito que a Retroid lançou Que vai lançar esse aqui em abril Que é um console diferente É um modelo diferente Do que está saindo Geralmente aí Então é um console que Para quem é fã do 3DS Eu lembrei muito do Ferrari Black Um Nextel que eu tinha na época Pô, bacana demais E esse console Ele vai vir nas cores Vai vir nessas cores aqui Não sei se vocês estão hypados Para pegar esse console Eu estou bem Pô, essa cor aqui é muito top Que é a do vídeo Mas tem até essa transparente aqui também Só que assim Eu sou um cara que eu sou fascinado Por cores índigo Então Essa cor índigo aqui Cara, está me chamando Eu acho que eu vou acabar comprando esse Se vocês forem comprar também Pô, recomendo demais Mas eu também estou pensando muito nesse Porque esse console Ele lembra o meu primeiro Super Nintendo Super Nintendo Baby Que eu tive Lembra muito Então Eu estou muito hypado De pegar ele Porém, foi igual eu falei Se caso você não quiser comprar É aquele negócio É o mesmo poder de fogo E tal, entendeu? Então Essa é a minha visão Tipo, eles lançaram diferente Eu acho agora um ponto Diferente É da Umbernic Umbernic também está com um console novo Para chegar Que é o Umbernic 405M Que também é um chipset T618 Então vocês podem ver Aqui está rodando um God of War Está rodando bem Relativamente bem com a Ether Ele é de metal Eu particularmente Eu não curti esse console Entendeu? Se o Umbernic me mandar Eu vou ficar muito feliz E tal Eu vou trazer aqui para vocês Só que Eu penso o seguinte Pô, legal Eles terem lançado Lançar consoles Igual eu falei aqui agora Só que Na minha opinião É o mais do mesmo Entendeu? Beleza É de metal Esse console aqui Já é diferente Porém A pegada Se você olhar aqui em cima Aqui na mão Da mulher aqui Você pode ver Que é a mesma pegada Desses consoles Que eles acabaram de lançar Do RG505 Então Eles poderiam lançar Uma coisa diferente Tipo Lançar um console Que seja Os botões de ombro Similar a um controle Mesmo com R1 e R2 Atrás do outro E tal De ombro E não dessa maneira Assim Entendeu? Eu Tipo assim Igual eu falei Eles estão lançando Mais do mesmo Entendeu? Se fosse um console Com chipset Mais poderoso E tal Você poderia até Entender Mas É mais do mesmo Então Por isso Que eu Eu acho Que vai vir Nessas duas cores Aqui Mas eu acho Que já que eu estou Lançando um console Com o mesmo chip Eu poderia Fazer algumas coisas Diferentes Não vou falar Que não foi Totalmente diferente Bacana demais O Umbernic Tem colocado Aqui De horizontal Os analógicos Isso aqui é muito bom Eles Fizerem Fazer isso E também Colocar o Start Select Aqui Eu como Uso muito O PS Vita Então Me identifiquei Bastante aqui Também Acho legal Os dois botões Perto aqui Ainda mais Porque o O X Aqui está quase Em cima Aqui Ia ficar muito Ruim Para o espaço Se colocar Igual o Nintendo Switch Que é o Start Select Mas Eu achei legal Essa posição Aqui pelo menos Eu achei legal Dos Analógicos Diferentemente Dos analógicos Do RG505 Que é Aqui Se vocês Verem na tela É tipo Rente Eu Sinceramente Isso para mim Não me importa Eu até prefiro Que seja Dessa maneira Igual do RG505 Mas aí A questão De gosto Atende muito Muitas pessoas Queriam Consoles Dessa maneira Que fossem Dessa forma Horizontal Os analógicos Mas então É isso pessoal Deixem nos comentários O que vocês acham Também Sobre a minha opinião Ou se vocês Também tem uma opinião Diferente Deixem aqui nos comentários Lembrando Se você for comprar Qualquer console Na AliExpress Comprando aqui Pelo link Do canal É só utilizar O link Do canal Se você Comprar Utilizando o link Daqui Qualquer coisa Que você for comprar Já ajuda demais O canal A receber Uma pequena Comissão Sem nenhum custo Adicional Para você Se quiser conversar Comigo Tem as redes sociais Meu nome Tieticlash No Instagram E também Tem um grupo De Discord Aqui na descrição Fora também Que tem um grupo Do Michael Nunes Que é um grupo De Telegram Que está aí na descrição Que é um grupo Só portáteis Se caso vocês Quiserem participar Também lá Eu participo A gente pode Conversar um pouquinho Lá também Sobre consoles portáteis Beleza? Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo